Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero te parabenizar, parabenizar você, a sua família, a sua escolha de estar aqui conosco nesse momento para transformar a sua vida. Eu sei como é complicado, como é difícil acreditar naquilo que você não vê. Isso se chama fé. Então nós temos que alimentar a nossa fé cada dia a mais para que nós possamos criar circunstâncias favoráveis, para que tudo mude e transforme a nossa vida de forma positiva. E hoje, eu e nossa equipe temos que agradecer a você por isso. Porque toda vez que você faz, toma uma atitude positiva para você mesmo, você está ajudando o universo. Em volta do mundo, em torno da nossa terra, isso é física, nós temos um cinturão chamado cinturão de Schumann. Essa ressonância de Schumann que é muito conhecida. O que acontece? Ela é abastecida, ela é criada com o poder da energia positiva dos seres humanos. Simples assim, toda vez que você pensa uma coisa positiva, você nutre esse cinturão de Schumann de uma capacidade de impedir que as energias que vivem no universo, do sol principalmente, elas destruam a terra, porque ela vem determinado tipo de energia que é muito poderosa, cientificamente comprovado. Então, a partir do momento que você começa a pensar positivo, você está mudando o mundo. Pode parecer uma analogia simplória, pode aparecer alguma coisa que não tem nada a ver, mas é a pura verdade e é científica. Isso é física quântica. No ato em que você decidiu mudar a sua vida com conhecimento, no ato em que você decidiu estar aqui conosco, nesse grupo de WhatsApp, para receber informações que possam transformar a sua vida, você começou a mudar o mundo. Isso é muito simples. Você começou a salvar o seu mundo, a sua vida e a vida de todas as pessoas que estão à sua volta. Agradeço em nome de toda a nossa equipe, para que você possa crescer mais e mais conosco. Bem, agora nós vamos falar do que se trata a nossa mentoria. São oito lives. Nessas lives, nós vamos falar sobre as sete chaves da prosperidade. As sete chaves do bem-estar, da abundância para a sua vida. São sete chaves e oito lives. Na última live, nós vamos fazer um tira dúvidas. Total, você vai... um FAQ. Você vai poder perguntar e nós vamos responder. Te ajudar como que você vai poder utilizar as informações que eu estou lhe passando. Eu quero deixar bem claro que você deve participar dessa nossa mentoria. Por quê? No último vídeo, na última live, na sétima chave, nós vamos fazer, trazer uma informação muito importante, muito relevante, que vai transformar a sua vida. Eu tenho certeza, porque a minha vida foi transformada no momento em que eu comecei a utilizar essa informação. E a partir daí, eu comecei a estudar mais e mais e mais. E foi assim, cumulativamente, como subir uma escada, degrau por degrau. A nossa vida foi melhorando, foi crescendo, foi se ampliando. Os conhecimentos foram aumentando a cada dia a mais. E eu tenho a certeza que ao tomar essa decisão, você vai conseguir fazer tudo como nós fizemos e até mais. Ok? Pessoal, um forte abraço. Um forte abraço para você que está decidida, que está decidida a transformar a sua vida com as sete chaves para a prosperidade. Com a mentoria da NK, a Lei da Atração. Nos encontramos nas nossas lives. Até mais. Legenda Adriana Zanotto